Atenção você que trabalhou ou teve algum parente que trabalhou antes de 1988. Sabia que você pode ter uma bolada para receber e a maioria das pessoas não sabem dessa informação? Se você quer conhecer os detalhes dessa informação, fica comigo até o final da nossa apresentação que eu vou te explicar tudo antes. Antes, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu joinha, o seu like para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E compartilha o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Dito isto, vejamos, gente. São mais de 5 milhões de cotistas que podem ter direito à chamada revisão da vida toda. Olha o número, pessoal. 5 milhões de pessoas podem ter esse direito e não sabem. Isto porque o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu no bojo do tema repetitivo número 1150 que o Banco do Brasil é o responsável por eventual falha na prestação do serviço por saques indevidos e desfalques, além de ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor nas contas do PASEP. Eu vou explicar essa primeira parte. Vejamos. A decisão do Superior Tribunal de Justiça, após as pessoas entrarem com recurso para que o caso subisse à Corte Superior, questionava quem é o responsável para efetuar o pagamento pelos desfalques e saques indevidos e falhas que aconteceram nas contas do PASEP. E o STJ disse que é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é o responsável por efetuar o pagamento, o ressarcimento, a devolução desses valores por falhas, saques indevidos e desfalques. E quanto a isso aqui, os rendimentos, o Banco do Brasil simplesmente aplicava uma correção diferente daquela que o Conselho Diretor determinava que o banco fizesse aqui nas contas do PASEP. O que se assemelha muito ao que acontece lá com a Caixa Econômica Federal no caso dos rendimentos do FGTS. Se amaldando a um verdadeiro confisco dos rendimentos dos trabalhadores aqui no caso do PASEP, assim como acontece lá no FGTS que está em discussão no Supremo Tribunal Federal por meio da ADI 5090. Então, explicado essa parte aqui, além disso, o STJ decidiu que esse ressarcimento, essa palavra aqui, ressarcimento, leia-se como devolução dos valores para os trabalhadores, ok? Devolução dos valores por danos em razão dos desfalques em conta do PASEP, submete-se ao prazo de 10 anos conforme determina o artigo 205 do Código Civil. E esse prazo de 10 anos, ele começa a contar a partir do dia em que o titular ou o seu herdeiro comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na sua conta do PASEP. Vou explicar melhor. Walter, eu não sabia dessa informação, não sabia sequer que tinha esse tema lá no Superior Tribunal de Justiça, que o Banco do Brasil é o responsável pelo ressarcimento, pela devolução de valores para os trabalhadores e seus dependentes. Eu não tinha conhecimento disso. Fiquei sabendo agora, através do seu vídeo. O que você vai fazer? Você vai comparecer em uma agência do Banco do Brasil e vai solicitar a documentação que eu vou te mostrar na próxima tela. E a partir da comprovação, ou seja, a partir do dia em que você efetivamente toma conhecimento, toma ciência, é que começa a contar esse prazo de 10 anos. Em resumo, foi isso que aconteceu. Agora vamos para a próxima tela para eu te mostrar o documento que comprova esses eventuais desfalques, saques indevidos e falhas na prestação de serviço, bem como para que você tome conhecimento do documento que você deve solicitar lá no Banco do Brasil para dar entrada na ação contra o próprio banco a fim de pleitear o ressarcimento, a devolução dos valores dessa bolada da revisão do PASEP. E aqui nós estamos com um caso real em que traz os extratos do PASEP. Estão conseguindo acompanhar aí? Veja aqui em cima a logo do Banco do Brasil e aqui nós temos o extrato do PASEP. Aqui tem todas as informações da pessoa, número de inscrição, tem o nome da pessoa, CPF, enfim. Mas o que nos interessa é isso daqui. Veja, data da movimentação. Está aqui 1999 e aqui vai tendo o valor. Está vendo? Lá em 1999, essa pessoa tinha aqui, por exemplo, o valor e o saldo existente na sua conta. Somente para que vocês tomem conhecimento. E aí vamos até o fim. Extrato do PASEP, mais uma vez. Olha aqui o saldo. Acompanhe comigo na coluna da direita. São vários extratos que eu peguei aqui para fazer a nossa apresentação. Essa pessoa, por exemplo, tem esse valor aqui. Varia muito, tá? Varia muito esse valor. Tem gente que tem muito dinheiro aqui. Nesse caso, foi o que eu consegui para apresentar para vocês, tá bom? Então, nesse caso aqui, é o valor que está disponível na conta do PASEP que você teria se fosse o dono da ação. Aqui nós temos outro exemplo de extrato. Veja, aqui sai o valor, está vendo? STU aqui em cima, está vendo? E aqui sai o valor. O extrato que você vai pegar é esse. Então, você vai comparecer no Banco do Brasil, vai solicitar os extratos do PASEP. De posse desses extratos, você vai ter que contratar um advogado, a fim de que ele providencie a realização dos cálculos para identificar a viabilidade jurídica e econômica da ação. Feito isso, o profissional deve entrar com uma ação de ressarcimento, com uma ação visando a devolução dos valores por parte do Banco do Brasil. Vejam, pessoal, por se tratar de funcionários públicos, pessoas que, em tese, recebem um valor maior do que o trabalhador normal, tem gente que tem muito dinheiro para receber. Por isso que é importante que você divulgue essas informações, pois, conforme eu estou apresentando aqui, são mais de 5 milhões de pessoas que têm esse direito e ainda não sabem dessa informação. É muito importante que vocês divulguem isso aí nas redes sociais, compartilhem o vídeo nos grupos que vocês participam, no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, para divulgarmos esse tipo de informação. Vamos ajudar essas pessoas a receberem esses valores, porque se vocês não fizerem isso, o Banco do Brasil vai nadar debraçada em cima da bufunfa dos trabalhadores. Todo mundo conseguiu compreender as minhas explicações? Repercutam abaixo nos comentários o seu entendimento sobre esse tema. E se persistir dúvidas, pode deixar a sua pergunta que eu vou ler todos os comentários, assim como eu faço em todos os meus vídeos. Eu leio todos. Para mim, é sempre motivo de satisfação interagir com vocês. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o nosso convite, para que você inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, o seu like, e compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar, e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. E aí E aí E aí E aí Obrigado.